Oi, o canal voltou, mano, olha que delícia. A Solana hackeou meu canal e pensou, hum, ganhamos. Mas eu digo aqui agora, nós ganhamos. Como se a tal da Solana fosse me fazer desistir dos meus sonhos e do canal. Claro que não, tenho que fazer um cosplay da Ren ainda. E se isso não basta, todos os meus vídeos que fazem todo mundo saber quem eu sou, legendador de animes Minder Gay, estavam privados, isso mesmo, os caras não vi... Mano, os caras ao invés de excluir todos os vídeos de uma vez, privaram. Eu não sei se sentiram pena, porém, se eu hackeasse a pessoa que fez isso, eu ia querer pegar todas as informações, inclusive o cartão de crédito deles, e comer cu de russo com farinha todo dia. Como se fosse beber água ainda por cima, tá? Eu tenho determinação e motivação suficiente pra voltar com tudo isso. Os caras podem até ter hackeado, só que eu ia pegar esse canal de volta de qualquer jeito. Agora, caso os russos estejam vendo esse vídeo, suca, que significa puta. Eu acho, pelo menos, eu acabei de ver na internet. Seu suca do caralho. Como é impossível eu ter monetização nesse canal, eu vou continuar com as legendas. Espero que curtam, até porque eu vou ter que aumentar a frequência, pelo sempre fato que o alcance vai ser baixo, por eu ter ficado 11 dias sem postar nada. E também é como se eu tivesse acabado de criar esse canal, de novo. A suca da sola não foi embora, mas deixou rastro. Muito suca mesmo. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo de legendas de anime. E aí Legenda por Sônia Ruberti